Olá, eu sou Anílides Bonacores Queiroz, eu sou jornalista, escritora e revisora da Agência de Notícias do Acre. E eu estou aqui para te dar algumas dicas de redação. Então, a primeira dica é, a linguagem tem que ser clara. O leitor tem que entender o que você está falando. Então, você utiliza uma linguagem simples e, se possível, elegante, mas nunca é rebuscada. A segunda dica é, coerência. O que é a coerência? É o encadeamento lógico das ideias. Isso quer dizer que você não pode começar a redação ou, nos primeiros parágrafos, fazer uma afirmação e, ao longo dela, desmentir essa afirmação ou, na conclusão, expressar alguma ideia que seja contrária a essa ideia que você colocou antes. Em terceiro, a coesão. O que é a coesão? A coesão é a sensação que o leitor tem da continuidade do texto. E para que ele tenha essa sensação agradável, desse texto fluido, como é que você deve fazer? Você deve colocar uma frase encadeada na outra e um parágrafo encadeado no outro, para dar essa sensação de continuidade. Além disso, tem duas outras dicas que eu acho importantes. Letra. Às vezes a gente se esquece disso. Mas uma letra boa, uma letra elegível, que não precisa ser necessariamente bonita, ela desperta a boa vontade do leitor, nesse caso, o corretor, para com a sua redação. Depois de corrigir dez ou vinte ou centenas e até milhares de redações, é claro que vai fazer diferença uma boa letra para facilitar a leitura e avaliação do seu trabalho. Quinto lugar, respiração. Quando você estiver nervoso, diante da prova, de redação ou de qualquer outra, ou mesmo diante da vida, você respire fundo. A gente normalmente respira muito curto, assim, sem perceber. E essa respiração torna a gente mais ansioso e mais nervoso. A respiração profunda, quando você traz o ar no baixo ventre, torna a sua mente mais calma, você vai lembrar de tudo que você sabe e você terá criatividade também para responder o que for necessário. Eu desejo boa sorte a você. Estou torcendo pelo bom resultado.